Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam quatro avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisa obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos. Então, a média tem que ser, no mínimo, 60, para serem aprovadas. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos, olha o que ele pede, o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Aí você vira e fala, meu Deus, galera, questão dada. Ele já deu aqui, galera. Como é que eu calculo média? Média ponderada, que tem isso daí, tem os pesos. Você multiplica o valor pelo peso, olha. Você vai multiplicar 46 por 20, mais 60 por 10, mais 50 por 30, olha que legal, 50 por 30, mais a última, né? Você não sabe, x por 40, né? A última que você quer é 40x. E vai dividir isso tudo pelo total, que é 100. Por que o total é 100? Porque a soma dos pesos dá 100. E isso vai ter que ser igual a 60. Eu sei que ele falou, no mínimo, 60, pessoal, mais tem que ser 60. Tudo bem? Agora é só a gente fazer essa conta e ser feliz. Então, vamos lá. Quanto é que dá, pessoal? 46 vezes 20. Dá 920. Então, opa, calma aí de preto. Então, vai ser 920, mais 60 vezes 10, que é 600, mais 50 vezes 30, que é 1.500, mais 40x. Ó, já vou até tirar esse 100 daqui, tá legal? O 100 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Isso tudo igual a 60 vezes 100, que dá 6.000. Tudo bem? Aí, vou somar esses caras. 920, mais 600, mais 1.500. Isso daí vai dar 3.020. Então, fica 3.020, mais 40x, igual a 6.000, né? Então, fica 40x, igual a 6.000, menos 3.020. Show de bola? Quanto é que dá 6.000, menos 320? Isso daí dá 2.980, tranquilo? E daí, 40 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 2.980 dividido por 40. O que você faz aqui? Você corta o zero e vai dividir 298 por 4. Só que, pega o bizu aqui. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Primeiro número, 2, 7, 7, 7, 8. Então, aqui vai ser 7, né? 7 vezes 4, 28. Para 29, falta 1. Segundo número, 18. Só pode ser quem aqui, galera? 2 não, perdão. 18 só vai poder ser quem, gente? O 4. Opa! Precisa continuar a conta para saber que a resposta é a letra C? Não. Então, qual é o meu gabarito? Letra C! E aí